E aí vai fazer mais um Como é que eu tô só pra fazer tão rápido? É Deus que vai virando Que é dom de Deus Já vai gravar o nome Cara é foda, mano Porra É, é, tudo aberto A paisagem do Brasil é a mesma coisa É uma cor do céu É uma paisagem do Brasil É, eu crio essa paisagem Mas essa paisagem é frio Eu invento Eu não sei Você dá ideia Você tá com ele Tem dois quadros na frente Tá bom Eu sou venta aí Eu sou venta Tá pitando quadros aí o cara Olha, vai começar Vai começar agora Vai começar agora Olha, garanto Garanto propaganda Vai Pula, pula Pula, pula Desconcentra o cara, mano Que pariu, velho Não, não queimou não Você foi isca só Vai, vai começar agora Vai gravar o dobro Vai gravar o dobro Vamos lá Vem embora Vem embora Vem se aqui, ó Isso aí vai gravar o que aí Vem cá, olha Vem cá, olha Vem cá, olha Vem cá, olha Vem cá Olha que pariu Vem cá Vem cá Tem que ver essa parada como é que tá aqui, peraí. Olha aí agora, jogador põe, jogador põe, jogador põe. Uma cachoeira, uma cachoeira, uma cachoeira, uma cachoeira. Olha aí, uma cachoeira, uma cachoeira. O cara fez uma catarata aí do nada, olha. Cara, é foda. O cara fez agora? Do nada, ele fez do nada, cara. Mas não tem o sol ali. Preste atenção, tá a claridade do sol. O sol ele vai pôr no meio da tua ponta. Calma, calma, calma. Aquele canto lá botou o sol. O sol vai ficar no meio da tua ponta, olha. Porque daí ele tá dormindo. E o pior de tudo é que vem? Ele ficava lá em cima, lá atrás. Mas daí não dá o amarelo. Fica merda ainda. Merda não, velho. A merda é mó dizer, né? É mó dizer. Os português falam isso. A gente não fala a merda. O gravador é foda, velho, gravador. Tá perdendo dinheiro esse caralho, pô. Tá perdendo dinheiro esse caralho, pô. Tá fazendo assinatura aí. Como amanheceu o papo também. Ander da tua situação de vida. Não vai dar um burro. Prepa! O assistente não tá dormindo não, mano! O guri vai meter o mozão quando chegar em casa, quer ver? Tá invernizado no ato. Invernizado a caceta agora. Esse quadro tá muito louco, velho. Não acabou, você vai ter muitos detalhes aí. Ele tá muito louco, ó. Olha lá os outros lá. Não, vai ter. Vai ter um barco, ele vai aparecer. Ele falou, não aparece do nada, é Deus que manda. Vai na cabeça do gajo, né, velho? Vamos pra ele ter ele puxado. Tem carandiru, puxou o descendente vertical. Ele puxou tudo, tudo junto. Parecidinha, qual o carandiru que ele pegou lá, não prendeu as artes. Olha, o viado vai comprar um quadro, diz que olha lá. Aliviado, aliviado. Qualquer um desses é exclusivo, caralho. Qualquer um desses é exclusivo, a gente não faz nenhum igual, caralho. Qualquer um desses é exclusivo, caralho. Vamos mandar uma foto pro parceiro que mora comigo, qual que ele vai querer meter na sala. É, franjo, cara. É, franjo, cara. Vai, Trutão, vai, bate. Dá um pano, dá só um pano, mano. Já foi o final da água lá. Já foi o final da água lá. Já foi a água lá. F***, acabou já. Já morreu ali, ó. F***, é. É, já morreu. Tá pulando aí, mano. Bazuca é do f***. Tá ligado, não? Cachoeira morreu ali, mano. Caralho, mano. Cara é fera. É ele, é ele o Aladinho. É ele, é o Aladinho, eles dois. E o Maguire também, o Maguire. Ele é o Da Vinci. Ele é o Da Vinci. Ele é o Da Vinci, porque o cara não pode dar dois. Um dois. Porque o Leonardo dá um... Dois morrendo, vai dar, né? Dois morrendo, vai dar, né? Dois morrendo, vai dar, né? Dois morrendo. Obrigado, meu querido. Outra aguita! Outra aguita! Espera, espera. Espera, espera. Espera essa montada, né? Alô, irmão. Espetacular. Como é que te ama, gente? Pula, pula. Não, não. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. O nome é xisco dele. Não, o teu nome, colega. O nome meu é só mamãe e papai. É? Pode chamar tudo a pula. Não, não, não. Beleza? Pode vir aqui, ó. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Beleza? Pula, pula pro lado. Pula, pula. Vai em frente, hein? Oh, Deus abençoe, irmão. Pula, pula. Pula, pula. Pula. Pula, pula. Pula, pula. Ah, pula. Vai ficar só falando, não couro quadro nenhum, esse caralhinho. Olha, é uma casita, papai, saí... Oh, 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 oh. Faz a caverna, né? Faz a caverna, véi? Uma caverna. Um mago. Faz uma caverna, tchau. Tem mais água? Não, moleque. Não, não, não. Ela é pula, velho. Quanto tempo é esse chip aí moleque? Tô filmando aí velho Quanto tempo é esse chip aí? É o tempo é muito gizé cara É mesmo? Quanto gizé? Oito, oito gigas Quanto você pagou nesse telefone? No chip É barato aqui em Portugal É barato aqui mano O cara desenha conversando comigo Foda-se, bate papo Ele ainda dá um Ele tá gozando comigo Olha só velho Puta que pariu velho Rapaz do céu O cara é foda Foda A gente vai botar a entrada da caverna A gente vai botar a entrada da caverna por aqui Pula, pula é foda Ele tá meio desbanhado, ele é um rio A gente vai botar um malucão Que é Brasil Tu és o cara meu A gente vai botar um malucão A gente vai botar um malucão Corre do céu velho Oh Foda-se A entrada da caverna Vai Caralho hein velho Rapaz do céu Rapaz do céu O sol, o sol agora O sol, o brazuca O sol, o brazuca O sol, o brazuca O sol, o brazuca Não conseguiu voltar pra casa O áudio né Pera que ele vai fazer o sol ainda Oh, ele vai me dar o sol agora O sol já tá O sol dormindo O sol tá posando Olha o bote Olha o bote Olha o bote Bote, bote, bote Mete o léu pescando Mete o léu Pode saber de alguma coisa O cara é esquema hein Ô jogador Apavorou, apavorou hein Foda-se Penteu o sol Penteu o sol Que isso Penteu o sol Eu vou pintar O sol já foi no postão Ele já foi no postão já Ele já foi no postão já Tu não ouviu não? Já foi, já ganhei É isso aí O sol lá bebendo água mano Olha aquele mergulho na água Pula, pula no postão Ele ia fazendo no Pula no postão O crã da vila Duas garças velho Olha a garça ali ó Isso é um privilégio a gente tá olhando esse bicho aqui mano Só o gaivota malandro Gaivota Você chorou pra eu pagar 15 no quadro É pra não Pela O bagulho É só pra você assistir o tempo Ei mano o negócio aqui tá crime Não você não Se liga no crime Rapaz Esse quadro tá muito louco O acabamento aqui é um negócio 15 minutos o cara fez esse quadro aí 15 15, 15, ele tava atendendo. Ele tava atendendo papo ali, né? 10 minutos. Quanto tempo sair, então? 10 minutos. Pula, pula. Quanto tempo sair? 8. Ele saiu em 9. Ele tá no máximo, né? Olha, olha, pula, pula. Essa parada aí, tá ajudando a outra onda. Ele faz outro, se você quiser, ele faz outro. Esse bicho aqui é só eu botei papo aí. Não, não, eu sou só amigo. Eu conheci ele agora, não foi não, pula. A gente é sócio dele. Ele faz esse segundo. Eu conheci ele agora. Ele fez o que eu vou de começar. Ele não ouviu nada, hein? Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Não dá nem que ser piscada. Olha, olha. Aquilo aqui. 10 anos aqui. Não, dois amigos são meus. Isso aí só bate papo. Isso aí só bate papo aí, não cobra nada. Esse tá vendido. Esse aí você brinca dentro? Esse aqui é de Deus. Escolhe um porzeno, então. Cara, pinta brincando, velho.